Fala galera, Jabba Tamashiro aqui trazendo pra vocês mais um vídeo e hoje bora tá testando mais uma arma bufada nessa Season 7 do Codimobilias Hoje eu vou tá testando aqui a FFR1 com vocês, é uma arma que já foi a minha xodózinha em umas seasons atrás, não lembro qual que foi Mas se você lembra já manda aí nos comentários, eu destruía com essa arma aqui pô Ela nem era meta, mas eu só jogava com ela porque eu jogava muito bem com ela Bom, o que que eles bufaram nessa Season aqui na FFR? Eles bufaram apenas o multiplicador de dano na parte aqui do ombro, que foi de 1 pra 1.17 Então eles bufaram muito esse multiplicador de dano Não foi um buff tão grande igual o da Bison, mas já dá pra gente tá testando ela, tá? Que foi bem alto esse buff no ombro E a classe que eu vou tá usando vai ser essa daqui, tá bom? É uma classe que eu já uso há muito tempo Se você gosta de jogar de FFR, recomendo vocês testarem essa minha classe aqui Por favor meus amigos e amigas, deixa muito like aí no vídeo pra fortalecer Se inscreva aqui no canal se caso você é novo E tamo junto Ah não, b-boyzinha não Tá fazendo o que? Acordar dessas horas Não gostei não, gente Não gostei não, mas tudo bem É bom que daí eu consigo mostrar pra vocês como realmente está essa arma, né? Se ela realmente está boa Porque o buff dela Foi só no Multiplicador de dano na parte dos braços Nossa, o cara lançou... Ah, o cara lançou fogo Teve seasons que eu só jogava de FFR Aí eu pinei tudo Jogava só de FFR e destruía Porque... É uma arma muito, muito gostosinha de se jogar por conta da cadência dela, né? Cadência dela que é muito boa Caramba, por que que tu tirou a mira, seu juvenil? Não era pra ter tirado a mira não, pô Eu tava cravado ali certinho O boneco vai e tira a mira Ah, o cara é um bocado Não, não vai escapar não, ô filha da mãe O cara no Red Glitch ali ia ser um pouco complicado mesmo clicar Então os caras lançaram o Envy, mas dá nada não Tá, esse final de ponta a gente vai segurar Vai ter um B-Boy Olha onde que o cara tava, gente Que safado Bocado Só esperando eu passar, mano Oxi Não, se ele bobear ele vai tomar finalização Cadê? Que eu escutei alguém aqui Vai, B-Boy Legal Pinamo, pinamo Mas o cara pinou mais que eu Toma Mas vai andar só no sapatinho aqui, ó Legal Tem mais um Mais um aqui Eu acho que é o B-Boy Mataram ele Tá, a gente tá ganhando Isso que importa Tá Aqui vai dar ruim Porque eu já tomei muito dano Perdei o Ecolizer aí, meu amigo Ecolizer não, né Purifica a dor Moquei, moquei, moquei Opa, morreu aí, B-Boy No cocô Desculpa Deletou Me deu HS, né Quando o cara te dá HS De DRH É só você aceitar a morte Que não tem muito o que você fazer, não Enemy UAV Não, tô tranquilo Enemy UAV Não vai pegar eu Porque eu tô usando Ghost Ai, galera Eu tô pinando muito tiro Tiro que eu não posso ficar pinando Eu tô pinando Não, você não vai entrar ponto não, filho Toma Na direitinha vai ter esse pá Ó, e a gente ganha aqui Vamos acabar logo É, não deu Não, os cara veio no mesmo time No mesmo time Se ele tivesse... O cara que me matou pelas costas Se ele tivesse demorado um pouquinho mais Eu acho que eu teria feito a play ali A gente teria ganhado Ah, mas tá bom Ganhamos no P1 É isso 25 kills, pô Tá bom, gente Tá bom É... Caímos aí contra B-Boy Os caras jogavam legal ali E como vocês viram, ó Tá dando pra clicar De FFR Tem um cara na ranqueada Deixa eu ver se eu lembro o nome dele Mas tem um cara Que ele joga muito de FFR Muito Ele só joga com essa arma Eu não vou lembrar o nome dele agora Não deu pra eu ser, hein, boyzinho Não deu, não deu Vambora pra segunda play E vou estar jogando agora Com a padrão da FFR Tamo aqui com a padrão dela Como a FFR mítica Ela tem bastante vantagem Vamos jogar aqui com a padrãozinha também Eu sei que tem muita gente Que não tem condições De ter uma mítica Então Essa é pra vocês Eu vou representar vocês aí Que não tem arma mítica Não tem arma lendária Nada do tipo, né Toma Ô, meu amigo Espantalho Não dá susto assim, não, velho Ai, que danada Ele botou um cocôzinho Muito aleatório Dá só sniper aqui Pra me ensinar como é que se faz, ó Toma Vai, bota a cara aí pra ver Só pra testar o negócio Vai, bota a cara Bota a cara Não é possível que o cara Vai ficar botando a cara Você vai ficar tomando, amigão Ó, vai ter cara aqui, já Ó Ele mesmo Deu ruim Deu ruim Quase que eu matei ainda, velho Lança aquele wavezinho De cria Leva aqui Usa aqui a habilidade Rapaz Me aulou muito Me aulou muito Jogou muito Oxe, o cara pegou Stealth Chopper? Como? Como é que esse cara pegou Stealth Chopper? Já dei uma Já dei uma Já dei duas Destruí Vai, vamos subir aqui logo Subiu, subiu Não, não vai deitar não Pilantra Você tá de sniper ainda? Se você tiver de sniper Ai, eu ia pegar Sniper dele O cara não deixou Não Oi, vizinho Vai ter e-mail Matamos Ai, tem cara aqui também, ó O cara tá de ghost Ele tá de ghost Esse pá tá aqui em cima Não Slidei Slidei de novo Morto Foi pra lá Foi pra cá Morto Foi pra lá Foi pra cá Morto Usei a habilidade Dei assistência E eles vão tentar Rotacionar por aqui, né? Não? Ah, mas tem cara Que ele matou meu amigo Ó, já pegou os dois caras de costas Não, aquela movimentação Que eu mandei ali, gente Triple kill Acho que mereceu, hein? Mereceu o likezão de vocês Ah, apinei tudo Mano, armas com cadência rápida É pra mim Tirando a fenec Que hoje em dia Eu não sei jogar de fenec Mas essas armas assim Que são um pouco mais Precisas Vamos dizer assim Eu já jogo bem Nossa 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 senhora Nossa O cara ficou na minha frente Eu não tava enxergando nada, velho Tomei das costas Nossa Eu tomei do cara Do cara que tava no pilar ainda Amassou Como eu tô muito miado Vou tentar rotacionar pelo meio aqui Ai, ai, ai Ah, o cara me achou Maluco, velho O cara é muito louco Vamos rotacionar, velho Esse gramado só fica deitando Ai, lascou Ai, lascou Eu não consigo fugir daqui Nossa, eu tomei muito tiro das costas Eu também tava sozinho Não tinha o que eu fazer, não Você achou mesmo que você ia entrar no ponto? Vocês acharam mesmo? Só que aqui tá Tá, tá, tá Tá fechado Vai, time Segura isso Por favor, time Senão não vai perder Não tem segredo não Só marcar aqui, ó Tem que olhar costas Trocou os lados Vamos nascer desse lado aqui E nasceu costas também Ah, mas tá bom A gente conseguiu somar bastante ponto Deletou Olha essa nova arma aí Deletando Vai, 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 vai Contesta, contesta, contesta Boa, time É um slide e uma deletada no inimigo Boa Aqui eu vou ter que ajudar meu time Boa, mataram Nossa, só Só dei um teco no cara Nossa, o escudão tá inútil, né Caraca, velho Como é que pode? Tá funcionando de nada Ui, assim eu levo Eu tava escutando você mesmo Meu parceiro Cadê? Ui, que danado, velho Que mano danadinho Melhor a gente pular o muro Que eu não gosto de ficar trocando De muito longe Porque a FFR de longe Ela perde trocação, né Então você tem que tentar encurtar o máximo possível Ah, não podia pinar não Quebrou, quebrou Entra ponto Caralho, o T-Win não consegue tirar o cara do ponto, mano Perdemos Putz, o que quebrou foi esse streak aí O cara lançou as bombas no ponto Bom, mas deu pra vocês Bom, mas deu pra vocês verem aí Boa partida também Boa partida também, ó 54 barra Ah, mas também Olha meu time, gente Rapaziada Só eu matei, hein Só eu matei E eu fui o segundo cara que mais fez ponto Não, essa aqui tava difícil E eu fui o segundo cara que mais fez ponto E eu fui o segundo cara que mais fez ponto E eu fui o segundo cara que mais fez ponto E eu fui o segundo cara que mais fez ponto E eu fui o segundo cara que mais fez ponto E eu fui o segundo cara que mais fez ponto E eu fui o segundo cara que mais fez ponto